Empresa, senhores. Não temos a manhã toda. Põe tudo aí, vamos. Nossa! Bem. Senhor, o que é isso? Isso é tudo? Isso aqui é pra vocês. Vamos. Senhor, pode me explicar o que significa isso? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu desfejaria o senhor. Mas, senhor, eu já tenho o dinheiro? Ah, é? Então dá. Está ali dentro, venha. Vamos entrar. Vamos. Chiquinha? Chiquinha? O que aconteceu, Chaves? Olha. O que? Isso aqui é igualzinho ao que você tem na sua casa. É mesmo. E a cama também é igualzinha ao que tem na sua casa. E isso aqui também. Todos os móveis são iguais aos da sua casa. Não são iguais aos móveis da minha casa. São os móveis da minha casa. Nossa. E o que eles estão fazendo aqui fora? Ah, eu já sei. Meu pai vai comprar móveis novos, Chaves. E por isso ele botou aqui fora? Para jogar tudo no lixo. Vamos. Vamos brincar. Vamos. Vamos para a cama. Vamos descansar. Para que amanhã possamos madrugar. Vamos, Chaves. Agora vamos brincar de saltar. Vamos ver quem salta mais longe. Ah, isso é fácil. Ah, pois eu duvido. Quer ver? Quero. Olha. E é um, e é dois, e é três. Tinha que ser o Chaves mesmo. Mas eu juro que eu tinha o dinheiro na minha carteira, acontece... Chega de conversa. Olhe, eu vou cobrar o aluguel das outras casas. E volto já. Sim, senhor. Não tem a praça, hein? Não chora, Chaves. Não chora. Olha, vamos brincar que aqui era um acampamento, e que eu era a mocinha bonita, e que eu tinha sido rapidada pelos índices, e que... Que eu era o mocinho, e eu chegava, e com arma, e então, e com, com, com... Com o cavalo. É, sim, e com, com, com... Vem com o cavalo. E cadê o meu cavalo? Na árvore. Não seja burro, Chaves. Você parece que não enxerga. Para que servem os olhos? Para chorar. É, eu já percebi. Mas agora chega de chorar. Pega o seu cavalo para vir me salvar dos índios malvados. Eu não quero. Oi, Chaves. Do que vocês estão brincando? Do que não te interessa? Ah. Agora sim, você não tem... Cuidou, Chaves, não. Peraí. Oi, Chaves, para. Oi, Chaves, para. Pega ele, Chaves. Pega ele, Chaves. Pega ele, Chaves. Bate nele. É, eu já me... É, eu já me... É, eu já me... Ah. Ah. Tinha que ser o Chaves de novo. Agora você vai ver o que vai acontecer com você. Ai, minha mãozinha. Miserável, eu vou acabar. Eu vou acabar com você. Ah, miserável. Chequinha. Sim, papai. Chequinha, você não viu onde eu deixei o dinheiro do aluguel? Sim, papai. O senhor pôs num envelope de papel e depois disse que ia colocar em algum móvel. Ah, tem razão, tem razão. Mas em que móvel eu guardei? Ah, nem imagino. Me ajude a achar, então. Sim, papai. Está por aqui. Tem que estar... Ele só pode estar por aqui. Só pode. Por favor, pegue os óculos dele, filhinha. Sim, papai. Senhor, por favor, me perdoe. Me perdoe. Não foi por querer. Perdão. É que eu estava procurando o dinheiro do aluguel, senhor. E eu estou procurando o Chaves do 8. Está aí. Está aí. Está aí o problema. Eu não vi. Olha aqui. Me avise, seu filho. E o senhor é melhor que encontre esse dinheiro. porque senão vai me pagar muito caro. Ah, não tem a dor. É bom achar mesmo. Porque caso contrário... Eu garanto. Tinha que ser o Chaves mesmo. Em vez de castigar você, eu devia estar procurando o dinheiro. Que dinheiro? Ah, o dinheiro. Que estava no envelope branco. Ajuda a gente a procurar, tá? Tá. Procura desse lado aí. Ai, Chaves, como você é tapado. Você é tão tapado, tão burro, mas tão burro... Que se tivesse um concurso para eleger o menino mais burro do mundo... Já sei. Eu ia ganhar. Não. Perderia por burrice. Querem parar de discutir? Me ajudar a procurar? Sim, senhor. Cuidado, cuidado. O que vai fazer? Eu vou procurar aqui, ora. Oh, papai, não vai bater a testa como o Chaves bateu. Vai me colocar no seu concurso? Eu já expliquei que não há nada, ouviu? Nada que me bata. Chaves, outra vez. Fecha essa gaveta! O que houve com ela, papai? O que houve com ela? O que houve com ela, papai? A outra, a outra. A outra. Tinha que ser o Chaves mesmo. Que besteira. Que besteira. O que foi, filhinho? O que foi? Chaves, Chaves, Chaves. O dono aqui da vila está te procurando para... te bater, Chaves. Eu também estou procurando para bater nele. Cadê? 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 Onde cadê está? Cadê? Cadê? Entrou no guarda-roupa. Não seja dedo duro, Kiko. Que história é essa? Não, não, papai. Ele não entrou nada. Não, não. Não doeu. Não doeu. Olha, o Chaves está no guarda-roupa. Ah, sim? Não me diga. Chaves, 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 ajuda aqui, Chaves. Vamos me empurrar, então. Não, 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 não. O que você fez? O que é isso? Agora eu me lembro. Eu deixei o dinheiro em cima do guarda-roupa, filhinho. Por isso eu não encontrava o maldito dinheiro. Eu achei. Toma. Sim. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Aqui.